Bebendo só de uísque Vivendo de boas ideias, perdendo a condenação Não importa o que você me diz, o alto movimento, o país Veja todo o mal que você me fez, você não sai da minha cabeça Branquinha, loira, caipirinha, a melhor companhia pra mesa Não sei qual é a paixão nacional, pra mim não é o futebol Então me diz qual é a cura pra esse vício que você vê em mim Pra mim é a cura pra esses dias que estou por vir Não importa o que você me diz, o alto movimento, o país Pra mim é o futebol Se inscreva no canal. Já tentaram pai de santo, piscicólogo analista Camisa de força, até fizeram mandinga Provei de um grande amor pra ver se conseguia esquecer Tentaram me botar, tentaram me prender Até tentaram me prender Fui o sujo do ar Então me diz qual é a cura Pra esse bicho que você vê em mim Pra mim é a cura Pra esses dias que estão por vir Não importa o que você me diz O alto movimento país Não importa o que você me diz O alto movimento país Não importa o que você me diz O alto movimento país Não importa o que você me diz O alto movimento país Se inscreva no canal Não importa o que você me diz Tchau, tchau.